Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o canal Gisacosta da Dica e no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui no Brechó Madre para mostrar para vocês aqui que eles têm bastante peça bacana, tá? E aqui é um centro social, onde tudo que entra de verba aqui é revestido para as crianças, né? Tem várias atividades, então eles se movimentam bastante coisa assim para arrecadar valores, né? Então tudo é bem-vindo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui Para quem mora no Sul, fica aqui em Novo Hamburgo, bem na divisa entre São Leopoldo, tá? Vou deixar o endereço para vocês aqui na tela E quem quiser alguma peça, né? Se pagar no Pix, eu posso pedir para a Madre reservar a pessoa responsável pelo Brechó, reservar E aí eu venho buscar, tá gente? Mas somente peças pagas, tá? Eu não vou reservar Ah, Gis, eu gostei desse vestido aqui, reserva para mim Não, eu vou te fazer, fez o Pix, eu já mando uma mensagem para ela Reserva tal peça para mim E aí eu venho buscar, tá gente? Porque não são peças minhas, tá? Então é isso Vou mostrar para vocês aqui o que eles têm aqui, gente Tem muita coisa bacana, tá? Talvez eu faça duas partes o vídeo Porque a gente tem dois vestidos de festas aqui Que a Madre me pediu para a gente fazer um... Tipo de um leilão aqui, né? São vestidos bons, de qualidade Tem roupas de festa também E aí a gente vai fazer um outro vídeo separado, tá? Então bora conhecer aqui, gente Querendo vir aqui Só pegar o endereço ali Botar aí na localização Para chegar aqui É bem fácil É quase em frente à Igreja Sagrada do Coração de Jesus Que tem aqui em Novo Hamburgo, tá? Então bora conhecer Ó, gente Aqui, né? A entrada do brechó É bem organizado Aqui está a responsável Bem simpática Vai atender vocês muito bem, gente Eles aceitam pics, tá? Que é muito importante Aqui tem algumas coisas Que depois nós vamos mostrar para vocês Tem aquele vestido que a gente vai mostrar E aqui já começam as belezuras, gente Eu apaixonei nesse vestido aqui, ó Eu vou pedir para a Madre tirar do cabide Para mostrar para vocês melhor Ele é um CGC, tá, gente? Ó Tá? Então tem vestidos assim CGC Olha que lindo esse Ele é longo Esse aqui veste um M Esse vermelho Ah, tá Esse vermelho é o bonitão De festa É, olha que lindo essa peça Bem colorida Bem verão Essa também é uma peça menor, tá? Esse vestido aqui eu amei, ó Tá super conservado, gente, ó Tem umas peças bem bonitas Temos máscaras também, ó Vendem máscaras aqui Mais vestidos, ó Ah, esse de festa Vamos mostrar esse de festa Olha que lindo esse, gente Para o ano novo Quem se arrisca, gente A usar nesse vestido lindo, ó Bem bonito Lindo Tem para todos os gostos, gente Aqui, ó Olha esse É, gostos e bolsos Olha que lindo esse Para uma festa Maravilhoso Esse aqui Esse aqui é um tamanho P, né? Eu tinha visto um outro aqui Que eu tinha gostado também Tem tantos assim, né? Olha Muita estampa Cores, ó Tem P, tem M Esse aqui é um tomara que caia Mas ele é tão fofinho, gente Olha que bonito Essa estampa Muito bonitinho Esse aqui também é um tomara que caia Esse aqui já é mais social, ó Aqui tem um de festa Esse verde, ó Esse tamanho P Aqui tem uma saia jeans Que tamanho é essa saia jeans aqui? Achei ela bem bonita, essa saia Ó Essa aí é um 46 É 48 48, mas acho que ela não serve um 48 Acho que é muito pequeno Sei lá Eu que não sei se conhecer corpo Acho que ela conhece Um 46 Aqui tem mais vestidinhos, gente Eu tinha visto um tão bonitinho aqui Vou mostrar pro povo Olha esse pretinho Que lindo Esse é mais estilo festa, né? Tem assim, ó Esse aqui, na verdade, é uma veste leg, tá, gente? Não chega a ser bem um vestido Já é uma veste leg Tem de malha Ah, esse aqui eu achei bonito, ó Mas ele veste um tamanho P Ah, esses aqui tão bonitos também, né? Sim, esse aqui tá muito lindo E bem novinho, né? Olha que lindo esse vestidinho Tecido dele Muito lindo Então, gente Se vocês quiserem, né? Ó Lindo, lindo, lindo Esse aqui é todo de oncinho De animal print, ó Olha esse, tomara que caia branco Que lindo É Aqui tem alguma coisa de saia Aqui tem casacos de inverno, gente É mais perto do inverno, tá? Ai, olha esse vestido de bolinha Que ela tem ali Esse veste um M também Bem bonito, bem longo Essa pantacura aqui Linda essa pantacura, ó Tem essa batinha indiana também, ó Olha que bonitinho assim Aqui tem gravata Tem bolsas Deixa eu ver essa bolsa aqui Ó Essa aqui é um camurça, gente Ela não é couro, tá? Sacolas ecológicas Sacolas ecológicas São produzidas aqui mesmo? São produzidas aqui Olha que linda, gente É um curso de artesanato Que a gente faz para as mulheres Para que elas possam Aumentar a renda delas, né? A inclusão produtiva Então elas produzem Então temos várias sacolas Muito bonitas Aqui tem algumas coisas de jeans Aqui tem calçado, gente Ó, tem até novo, ó Olha que lindo Novinho, ó Esse aqui é um tamanho Quarenta Trinta e nove Tem assim também, ó Cheio das pedrarias Da Dumonts Olha que bonito Eu gostei desse aqui Para a Isadora, gente Mas ela é para usar no inverno Da Dakota, ó Mas é uma botinha trinta e seis, tá? Tem sapatilhas Ó, tem bastante Essa é saia e blusa, né? Tamanho cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Uhum Ó, esse verde de esperança Verde de esperança Aí tem chuteira Tem bota Tem bastante coisa, gente Vale a pena vir aqui Dar uma olhada Uma garimpada, tá? Eu não vou conseguir mostrar Realmente tudo que tem Porque o nosso tempo é curto Mas, ó Dá para dar um spoiler Assim daqui que já tem Tem botinhas, ó Já vai guardando para o inverno Botas longas, ó Em couro Essa aqui que ficou assim Depois passa uma pasta Ela fica zerada, gente Tem bastante bota, ó Ó, uma botinha marrom Que bonita essa aqui Uhum Ela tem assim também Aqui tem calçados Olha essa Aqui tem blazer, ó Bem bonito esse blazer É um tamanho G E aqui os valores São bem variados, gente Mas é um brechó Bem barato, tá? Não é um brechó caro Um brechó bem barato Assim, vale a pena Vim comprar Para uso pessoal Deixa eu ver essa aqui Essa camiseta Ah, camisetas masculinas Nossa, que bonita É, até aqui tem masculinas também, gente Eu cheguei na parte masculina Eu gosto de garimpar Para o meu filho Peças masculinas, assim Tem camisetas, tá? Muito bonitinhos, ó Tem essa aqui Que tá novinha, gente, ó Essa aqui é da Não é da Dudalina, tá? É da marca Puccine Puccine Tem calça Ah, são novas, ó Tem ali, ó Aqui tem alguma coisa De calça masculina Aqui também tem mais bolsas, ó Feitas aqui pelo pessoal da Da igreja Tem blusinhas Deixa eu ver aqui Se não tem de academia Que uma amiga minha Já me pediu de academia Bonitinha essa regatinha aqui Ó, tem bastante peça, gente Só que, né Se for mostrar tudo Eu vou ficar aqui dois dias Porque é muita coisa Então tem que vir, né Até se eu mostrar tudo Olha Que que as peças CGC aqui de inverno Já tô de olho Deixa eu ver Deixa eu ver Que lindo, assim Olha O nosso estoque de inverno Ele foi retirado Tem uma outra peça aí Hum, legal Deixa eu ver Deixa separadinho, assim Ó Aqui tem mais peças Aqui tem alguma coisa masculina Blazer Tem pra homem também Ai, que lindo esse preto, ó Tá lindo Bonito esse preto Olha esse vermelhinho aqui, gente Ele tem as costas abertas, assim Aqui tem esse floral Ó Um bonito também Os valores aqui, gente Vão de dois a vinte reais, tá Tudo depende da peça, tá Eles tem peças novas também Às vezes, né Olha esse que bonitinho Tá Então tem bastante Aqui tem camisas Ó Por exemplo, essa aqui é da Tome, né Que é uma camisa masculina M Aqui tem blusas feminina Aqui também, ó Deixa eu mostrar aqui Olha esse xadrez aqui Que bonito Bonitinho esse coletinho Aqui tem blusas São blusas Aqui tem uma rosinha, ó Bem bonitinha Eu gostei dessa aqui, ó Eu achei bonita essa peça aqui Preta, ó Ela tem o ombro, assim, vazado Tem vários É Ó, aqui tem várias iguais, por exemplo, ó Aí são roupas que lojas doam Fazem doação, né Aqui pro Pra eles, ó Bastante peça Nós temos também aqui Aqui no verão Tá saindo bastante Aqui no helicóptero É Nós temos um estoque mais Essas peças É Bem boa a malha Bem novinha, ó Tá nova Tá nova Aqui tem uma amarelinha, gente Amarelinha Amarelinha Isso aqui é um P Aqui tem umas peças maiores Que eu tinha visto Umas camisas Olha essa aqui, ó Uma vest-leg, ó Toda de florzinha Bem bonita essa aqui Essa ali veste um 46, ó Muita coisa Tá Pra quem mora aqui no sul Aqui, mora próximo, né Vem aqui garimpar Vai achar roupa masculina Feminina Vai achar também um infantil Olha a variedade de calças Que eles têm De camisa Tem camisa CGC, né Muitos homens gostam De camisa CGC Que tem mais camisas As calças São todas separadas Por numeração, ó 42 42 E assim vai, ó Bem organizadinho, tá Ali embaixo tem Outros tipos de malha, né Calças de outros tecidos Aqui tem alguma coisa De blazer Tá Eu postei lá no meu Instagram No meu WhatsApp, gente No 051 9966 7813 Eu postei lá Esse aqui tá com cara De selinho Não, mas acho que não é linho Ó Tem a calça E o blazer também Esse aqui são conjuntos, né Ó Esse aqui é risca São conjuntos, ó Tá Tem do EMG E tem esse aqui Que é o maior Que veste um 48, tá, gente Ó O blazer não é muito grande Mas ele veste um 48 A calça, ela diz que ela é um tamanho maior Tem verde, ó Tamanho P Olha essa peça Que linda Eu amei Eu achei tão bonita essa peça Ela tem esses detalhes Pra começar Parece a cor, né Que é muito lindo Aí ela tem uns botõezinhos assim E ela tem etiqueta, gente Olha o valor Que era essa peça 129 reais Só que ela era um conjunto, tá Mas só tem a blusa Tem esse blazer Que veste um 44 Ele só não é muito alongado, ó Mas também não é curto Essa blusa eu achei bonita Ó Essa peça nova também Eu achei ela um social bem bonito Ela veste um 42, gente Ó Aí tu faz amarração, sabe Bem bonito Esse blazer vermelho também Tá bonito Esse blazer vermelho ele tem um tecido mais grossinho É mais pra inverno, né Acho que no verão Não sei Tá E aqui tem mais algumas coisinhas Daí já vem coisas de brinquedo Que é infantil Aqui também tem brinquedos, ó É um brechó bem variado Um bazar bem variado, tá, gente Eles trabalham com crianças aqui, né Então tudo que vocês comprarem Todo o dinheiro que entrar A verba É revestido, né Pra Pro projeto Gosto do jeans também, né Ah, é Tem jeans, ó Jaquetinhas jeans Aqui tem mais peças infantil, ó Tem pra bebezinhos também, ó Vem aqui, já monta o teu enxoval Já vai gastar bem pouquinho, ó Tem umas pecinhas bem bonitinhas, gente De infantil aqui Pra quem, né Não tá podendo gastar muito em loja, né Ó Tem jeans também pra gorizada Tem blusas Camisetinhas Tem shortinhos, ó Shortinhos bem novinho, ó Muito bonitinho Tem até DVD, gente Ai, meu Deus do céu Ai, eu quero esse joguinho aqui Que amor, gente Olha que bonitinho Muito bonito É Quebra-cabeça Aqui tem algumas coisas novas Ó, como esse pão de prato É, aqui tem Eles tem um grupo, né Que faz os artesanatos Fazem quadros maravilhosos também Que eles pintam Eu vi elas pintando Nossa, muito bonito, ó Aqui tem mais roupinhas infantil Olha os calçadinhos, gente Só pra vocês terem uma ideia Olha que amor Olha que graça, gente Ai, meu Deus do céu Coisa mais linda Olha isso aqui Olha Muito bonitinho, gente Tem muita roupinha boa Aqui de criança Vale super a pena Garimpar Ai, tem ali Tem as telas, ó Que elas pintam, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tudo isso aqui é feito aqui Olha que bonito Tá Lindo, lindo, lindo Tudo pintadinho à mão Então esse é o brechó, gente Do Madre É sagrado Aqui não é sagrado Aqui não é Deixa eu ver Antiga escola, gente Sagrado Coração de Jesus, tá Tem a igreja católica Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na rua Pra vocês Terem um ponto de referência, tá Ó E aqui na Pedro Adams Filho 962, tá Aqui em frente tem a igreja Sagrado Coração de Jesus, tá Que é uma bem grande Do outro lado da rua, tá A sagrado fica na direita Pra quem vem de São Leopoldo E aqui no Madre Fica na esquerda, tá Ó Aqui é o centro Onde eles atendem as crianças, né Bem bacana, gente Ó Então é tudo mantido aqui Com verbas, né Que entra Tanto do brechó Como de outras coisas Que eles vendem, né Bem bacana Tá E deixa eu mostrar pra vocês, gente Que eles têm aqui, ó Cintos Cintos em couro, né Que foi Ganhados De uma doação, ó Olha que bonito Aí tem esse cinto aqui Ai, olha essa bota Tem uma bota aqui Essa bota Ela calça Acho que é 36 36, acho Olha esse sapato, gente Agora por novo Novinho, ó Bem bonito Tamanho 35 Temos bolsinhas, ó Que bonitinho Bolsinha de festa Olha esse aqui Ah, esse aí é a outra? Também é 35 Bem bonito E aí, gente Temos esse vestido aqui, ó Olha que lindo Esse vestido Deixa eu ver aqui Olha que lindo Esse vestido Ela não sabe Quanto, né Cobrar nesse vestido Gente Então se alguém tiver interesse Isso aqui é um vestido caríssimo, tá Foi mandado fazer Sobre medida Pra uma ocasião, né Tem toda uma história Olha que legal Ele é muito bonito Ele tem essa manguinha Ele é pesado, né Ó Ele é bem rodado, gente Ali, ó A pessoa que nos doou ele Nos doou pelo dia de doar É Que é um dia que a gente faz Pelo dia da gratidão Então ela doou Pra que a gente pudesse Vender Fazer um leilão Pra arrecadar fundo Pra essa realidade Olha que lindo Muito lindo Deixa eu ver atrás É um vestido feito Pra usar Uma festa de casamento, né Então só tem uma Uma única vez de uso É muito lindo Tá bem bonito Então se alguém tiver interesse Gente Em dar um valor Né Pelo vestido Pra ficar com o vestido Pra ajudar aqui Aí Só me chamar no WhatsApp, tá Vou deixar o WhatsApp da Madre também Mas ela não envia pelo correio, tá Gente Já vou deixar bem dito assim Teria que ser eu, tá E olha esse vermelho aqui Que eu achei lindo Pode comprar até Pra usar no Natal agora Isso mesmo Olha Lindo esse vestido Nessa outra peça também A gente ganhou Pelo dia de doar, né Que a gente fez Foi celebrado no último dia 30 Ela também doou Nossa Nossa Olha que lindo Porque é um vestido Gente Que tu não pode vender Assim Ai Né Pelo valor de roupa Um vestido comum Vender um valor É um vestido que tem uma história, né Um vestido feito Sob medida Tem um tecido mais nobre, né Então Tem todo um acabamento Olha que lindo esse vermelho Sério Eu não tinha reparado Quanto é bonito esse vermelho Ele tem aqui, ó Pra quem não gosta de mostrar Totalmente o braço Muito lindo, gente Eu já imagino no corpo Isso aqui Vai arrasar Olha Tem um laço aqui O tamanho dele, gente Ele deve vestir um M, tá Acho que G ele não veste Aquele ali Ele veste até um 46, 48 Porque ele é bem larguinho Mas esse aqui Ele veste um M Gente, ó Tamo aí, ó Com esses dois vestidos lindíssimos Se você quiser aí Arrematar esse vestido Oferece o teu valor aí, né A gente vê se é compatível Com o que vale o vestido Porque são vestidos belíssimos Olha esse vermelho, gente Sério Isso aqui Olha Esse tecido Coisa mais linda, gente Lindo, lindo, lindo Esse aqui Ele veste um 42, tá Ele não veste G Mas esse aqui Ele veste até um 46, tá Um 48 Porque ele é bem grande Realmente, assim, ó Acho que um 46 ele veste, tá Então fica aí Agora é com vocês, né Vamos ver quem vai arrematar Esses dois vestidos Ou um ou outro, né E todo esse dinheiro vai ser Pra ajudar aqui O centro, né Pra trazer mais Como é que eu vou dizer, gente Ainda mais É, trazer mais recursos E pra eles poderem atender Melhores as crianças, né, gente Que tudo que é doado É muito bem-vindo também, né E todo dia 30 Não sei se é todo dia 30 O dia de doado É É sempre Acontece uma vez por ano Normalmente Ah, tá Mas na verdade Na primeira terça-feira Após a Black Friday Então ano que vem Vai ser dia 29 de novembro Ah, sim Tá 29 de novembro Então é isso, gente Tá Vocês viram aí, gente Quanta roupa bonita Tem aqui nesse bazar, tá Os vestidos são lindíssimos Realmente Aquele vermelho Eu fiquei apaixonada nele Vem aqui conhecer Vem comprar, gente Traz tua doação Se tu tem doação em casa Tu não sabe pra quem doar Mas doa roupas boas, gente, tá Porque eles precisam de roupas boas Pra revender Pra poder pegar esse dinheiro, né E continuar atendendo Muitas crianças, gente Dependem daqui, tá Muitas vezes pra comer Pra ganhar uma roupa, né Então é muito importante Uma coisa também, gente Que eles fazem Eles fazem cuca nas sextas-feiras, tá As cucas parecem A minha prima que trabalha aqui Diz que é muito boa a cuca, gente Tá Eu vou ter que vir aqui na sexta-feira um dia Tem salgados congelados também Tem salgados congelados também Durante a semana pode mostrar Olha, já vou levar, gente Pro final de semana Então eles fazem de tudo, gente Pra conseguir as verbas, tá Teve até um bazar muito grande aqui Acho que foi no dia 30, 27? 27 Era me ter vindo, eu esqueci, gente Mas tudo bem Então tem obras de arte, né Mas outra hora eu mostro pra vocês também essa parte, tá Então espero que vocês tenham gostado, gente Deixa muito like nesse vídeo Compartilha esse vídeo Pra mais gente conhecer aqui Pra mais gente vir aqui Comprar no Brechó Né Tudo que é dinheiro que entra É bem-vindo E eu conto com o like de vocês Com a tua inscrição também Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau